Olá, meu nome é Everson, se você tá bem, se você tá legal, eu quero saber, namastê, e feliz 2014, pois é, primeiro vídeo do ano, 2014 bateu as nossas portas, então aqui tô eu pra te apresentar o primeiro vídeo do meu canal deste ano, nossa, quanta coisa mais redundante, né, é, olha, acho que dá pra perceber que eu tô cansado, tô acabado, acabei de chegar das comemorações daqui da virada do ano de Sidney, então dá um crédito pelo fato de eu estar assim tão acabado, e às vezes não falando coisa com coisa, falando até mole, mas eu queria muito estar mostrando pra você como é que foi essa minha festa, na verdade eu passo por isso todo ano, mas eu nunca havia mostrado pra você como que essa festa, eu juro que eu tentei gravar o máximo possível lá, mas era impossível, impossível, som muito alto, se não era banda, era alto-falante no último volume, então ficou difícil mesmo, mas eu tentei o máximo, você tem várias opções pra assistir a queima de fogos aqui em Sidney, depende da situação no seu bolso, a maioria das vezes você pode ir em alguns lugares, que vai ser de graça, mas você tem que chegar com muita antecedência pra pegar um bom lugar e também poder assistir a queima de fogos com toda chiqueza, nessa palavra nem existe, mas enfim, com toda a poupa, quer dizer, com todo requinte, com tudo aquilo que você merece, mas mesmo assim você ainda não vai conseguir os pontos mais legais, porque os pontos que são os mais interessantes, que são os mais bonitos, de frente pra Sidney, Harbor Bridge e também pra Opera Housing, esses pontos eles são reservados, então você tem que pagar pra estar lá, que foi o que aconteceu comigo hoje, queria levar minha família, queria levar as pessoas que são importantes pra mim, pra ter acesso a melhor queima de fogos aqui de Sidney, então a gente pagou um pacote, onde a gente tinha direito a ficar num dos melhores lugares, no Botanical Garden, que é o Jardim Botânico de Sidney, e aí sim a gente ficava de frente pro Sidney Opera Housing e também do nosso lado esquerdo, a Sidney Harbor Bridge, onde acontece a grande queima de fogos. Bom, foi espetacular, foi maravilhoso, foi tudo muito correto, foi tudo muito organizado, tinha placas em todos os lugares, pedindo pras pessoas não se levantarem, porque afinal de contas, quando você se levanta, você atrapalha a visão de quem está atrás de você. Claro que tem um engraçadinho ou outro, que tenta tirar proveito da situação, fingindo que não entende as placas em inglês, mas sempre tem alguém lá cutucando e falando ó meu filho, olha a placa, sai daí. Aconteceu na verdade com duas pessoas, mas tudo muito tranquilo e também tinha segurança pra olhar essas coisas. Bom, eu tentei gravar o máximo possível da queima de fogos, mas olha, eu tava tão emocionado, eu queria tanto prestar atenção naquilo que tava acontecendo, que o que eu fiz? Eu não podia estar com um tripelar, então eu fiquei com a câmera aqui no meu colo, apontada pra alguns pontos do céu e gravando o máximo possível. Então nem vai estranhar, como você tá vendo aí, que tá tudo balançado, não teve terremoto aqui em si, nem muito pelo contrário, era eu mesmo com a minha respiração a mil por hora, porque eu estava vibrando muito com aquela queima de fogos que foi maravilhosa. E o que mais me agradou no meio disso tudo foi ver a cara de emoção da minha mãe e da Maria, porque elas estavam assim, deslumbradas. Por mais que também tava com a gente, tudo muito tranquilo, afinal de contas ele é australiano, ele viu isso a vida inteira. Pra mim, já é meu sétimo ano que eu tô vendo isso, então, por mais que seja uau, tem um pouco de... ah, ok, eu já conheço isso. Mas a cara delas foi o máximo, e isso foi o maior prazer que eu tive no ano de 2013. Eu vou ser um pouquinho redundante, falando que eu tô muito grato pelo ano de 2013. Se você quiser saber como é que foi um pouco, entender como foi o meu ano de 2013, eu respondi uma tag muito legal, que tá aqui, é só você clicar aqui do lado, se você não conseguir, você sabe a mágica, que é clicar aqui embaixo, que tem um link. E aqui eu respondo uma tag que eu falo muita coisa do ano velho e das minhas expectativas pro ano novo. E nesse vídeo eu não falei uma coisa muito importante, eu sou muito grato pelo ano de 2013, porque foi o ano que eu ganhei a minha cidadania. Foi o ano que eu me tornei australiano. Quem me conhece sabe que eu sou maluco por esse país, eu adoro a Austrália, eu tenho o maior orgulho de carregar esse título comigo, eu sou um australiano. E foi o ano de 2013 que me trouxe esse presente, então muito obrigado 2013, eu espero que em 2014, 15, 16 e por aí vai, consiga me dar tantos presentes tão maravilhosos. Também vou lembrar o que eu já falei naquele vídeo, foi o ano que eu tive um acidente, foi grave, foi drástico, quase morri. Mas foi o ano que eu aprendi muito, foi o ano que eu aprendi a dar valor às amizades, foi o ano que eu aprendi a dar valor aos meus amigos e isso não tem preço. E além de tudo, foi o ano que eu pude trazer a minha mãe pra estar do meu lado aqui em Sydney, passando dois meses comigo, brigando bastante, discutindo, se adorando, aquela coisa de mãe e filho, mas foi maravilhoso e assim, eu já tô morrendo de saudade dela, ela tá indo embora. Mas é assim a vida, né? A gente não pode ter tudo que a gente quer. Então, muito em breve eu vou estar visitando minha mama querida, mas que foi uma maravilha, foi a coisa mais gostosa do mundo que tá do lado dela. Lia também, que bom ter a Lia aqui do lado, quanta coisa emocionante que a gente viveu, quantas coisas maravilhosas que não vou ficar falando e não adianta, porque são coisas da minha vida particular. mas muitas coisas especiais aconteceram com a vinda dela aqui e eu só agradeço o ano de 2013. Tenho a certeza das pessoas que estão do meu lado no MVB, todos os meus produtores, pessoas maravilhosas que estão aqui em Sydney, mas também que estão em São Paulo, que estão sempre me apoiando. Muito obrigado, obrigado a Petrova, essa empresa que eu tenho o maior orgulho, o maior carinho por ela e é graças a ela que eu consigo fazer isso tudo, porque se eu tenho um toque um pouco mais profissional, os meus vídeos, eu devo graças a Petrova e aos profissionais que estão por trás dela. E ao Martin, meu diretor queridíssimo, que é mais do que meu diretor, é irmão, é companheirão mesmo, amigo pra todas as horas, uma pessoa que nunca me deixou na mão, também uma pessoa que me estendeu a mão quando eu cheguei na Austrália. Eu nunca vou esquecer tanto carinho e tanta ajuda de uma pessoa que não me conhecia e que sempre fez o bem, não só pra mim, pra muita gente, mas que é, não tenho o que falar, nota um milhão. E muito obrigado principalmente a você, que é essa pessoa que está sempre me acompanhando, me trazendo tanto carinho e eu não tenho o que falar, eu simplesmente amo você. Bom, eu já falei demais, talvez não faça sentido nenhum, mas o que eu consegui gravar no meio daquela muvuca, você vê aí. Olá, meu nome é Emerson, você também se dá legal, eu quero saber e eu estou te convidando pra passar o ano novo com a gente. Então tem pessoas muito importantes na minha vida, tudo aqui, e a gente está passando o ano novo pro lado especial, a gente está passando a virada do ano de 2013 pra celebrar o ano de 2014. E não poderia ser num lugar melhor do que em frente ao Sidney Opera House e também ao Sidney Harbour Bridge. Oi! Olha a cena! Oi! Dona Neuza, ao invés de aproveitar, que está aqui no Botanical Garden, está dormindo! Não, eu estou com frio e eu estou esperando a queima de fogos, então eu estou aqui dando um coxina, pô! Nossa, gente, vocês não tem noção como isso daqui é incrível! Isso daqui foi um presente, está sendo um presente, o meu João já é muito especial, muito especial mesmo. Então, assim, estar aqui pra ver a queima de fogos no Botanical Garden, é esse o nome? Minha amor, é esse o nome? Então, assim, estar aqui é maravilhoso, é só isso que eu tenho a dizer. Que coisa mais sem sentido, luz péssima, áudio péssimo, som estourado, com gente gritando, um som ensurdecedor das caixas de som próximas da gente, mas serviu pra ter uma ideia de como foi a emoção de estar vivendo essa transição, saindo de 2013 e entrando em 2014. E claro, como você pode ver, durante certas partes do vídeo, você pode acompanhar um pouquinho da queima de fogos aqui da Austrália, da cidade de Sydney. Antes de encerrar esse vídeo, eu quero que você saiba que eu continuo gravando muitos vídeos em 2014, eu sei que de vez em quando eu dou uma baqueada, não é porque eu esteja com preguiça, não é porque eu não queira fazer, é porque às vezes eu estou hiperocupado, trabalhando, viajando, estudando, e agora com a minha mãe aqui eu não parei um minuto, então claro, era muito difícil parar em Sydney, mandar o meu material pra ser editado, e além disso, o meu pessoal também estava de férias, então claro que deu uma baixada na quantidade de vídeos, mas eu te prometo que em 2014 tudo volta normal e eu vou estar te enchendo o saco com muitos vídeos das minhas viagens, da Austrália, das coisas loucas que eu falo, enfim, de tudo isso que você já está cansado de saber, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo, Namaste, tchau! 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 Tchau!